Olá pra você que é fã de esporte, você ligado nos canais ESPN, seja muito bem-vindo, se prepare. Vai começar a temporada 2019-2020 de La Liga, a Liga das Estrelas que você acompanha nos canais ESPN. Falamos com imagens ao vivo da Catedral de Samames, região do País Basco. Nesse momento, 23 graus a temperatura, quase 9 da noite no horário de Bilbao. E é o jogo que abre o campeonato espanhol na temporada. Começar o jogo, dá um primeiro tapa na bola o time do Bilbao. No Barcelona, olha o Bilbao, olha o Bilbao. Iñaki Williams, a bomba de Iñaki Williams. E a defesaça de Teres Teres, mandando a bola pela linha de lado e pela linha de fundo. É escanteio para o time do Atlético-Bilbao. Olha a saída errada do Barcelona, a bola ficando com Iñaki Williams. Frente com a camisa do País Basco e aí vem ele. E Iñaki Williams, grande defesa de Teres Stegen. Já é a segunda que ele faz a defesa, é a segunda defesa. Já pensou? Aí o tiro de longe, o Teres Stegen. Para essa temporada, gente, um recorde, né? Os caras... Olha aí, na batida, na trave, no Isito Soares. Um vacilo do Atlético-Bilbao. E o contra-ataque agora do tiro do País Basco. Muni aí, se manda pelo lado esquerdo. Preparado para entrar. Vem aí, olha aí o capa. Tocou, a chance vai entrar. Na batida de Raul Garcia, Teres Stegen estava lá para fazer a defesa. Para a sorte do Teres Stegen, essa bola do Raul Garcia. Pé de poder de fogo. Olha aí, vem a batida de longe o Teres Stegen. Lá na direita, puxou para a canhota. Rafinha na trave, na trave, na trave. E a bola do Rafinha seria um golaço. E o goleirão Simão estava nela. Quase um golaço do brasileiro. Para a cobrança. Bola para dentro da grande área. Ela viaja, a primeira trave e o desvio. A tentativa de Rakitic. Jogador que acabou de entrar desviando. Olha para a área. Grande bola para a Rafinha. Uma pancada do Rafinha. Quase, quase o gol do Barcelona. Entrou bem demais no jogo, Rafinha. Bem demais. E, taticamente, o desenho... Levantamento, bola para a área. Fechadinha para o Piquet. A bola vai direto para fora. O Piquet está pedindo escanteio ali. Pedindo o desvio ali do jogador, do goleiro. Cabe cruzamento. Mandou lá para dentro. Aí a sobra na batida. Unai Lopes. A bola vai por cima do gol. A bola vai direto para fora. Primeira trave. A bola chega. E o Piquet está na segunda. Inhaque Williams para o chute. A bola vai para fora. Vacilo ali do time do Barcelona. Ficou ali na indefinição. Inhaque Williams se aproveitou. Mas só que mandou a bola para fora. Levanta. Mandou lá para a área tentativa. Subiu para tirar a defesa. Rafinha de primeira. Pega de primeira. E a gente precisa cuidar do nosso aqui também. Senão vai chegar um momento que não vai ter jogo. Só vai. E aí o primeiro cartão do jogo. O Gerard Piquet. Vai argumentar com o árbitro. Ele está dando o cartão amarelo para o zagueiro do Barcelona. Para o Piquet. Bola na veia. Ao vivo nessa sexta-feira para você acompanhar. Chute de longe. A bola vai direto para fora. Cado. Olha o Rakitic. Bota na frente. E a falta marcada. E cartão amarelo para o jogador do Atlético Bilbao. Foi no corpo do Rakitic. Está parando a arbitragem. E pegando uma falta. Tocou. A bola passa. Griezmann. Griezmann. Espirrou. Olha a batida. Rakitic. A bola vai para fora. A batida de Rakitic. Pegando de pé direito. Pegou muito embaixo. E ela foi direto para fora. O Calçade. Como é que está a estreia do Griezmann na tua opinião? Antoine Griezmann. O Frank de Jong. Esses dois jogadores. Mandou seguir. Olha o Rafinha. Olha o Rafinha. Lindo lance de Rafinha. Seria um golaço do brasileiro. Ele finalizou com um pé que não é o bom dele. Olha o Dembélé. Dembélé tocando pelo lado esquerdo para o Alba. Griezmann. Rafinha de novo. Olhou lá para dentro para ver o que acontece. Griezmann. De cabeça. A bola vai direto para fora. Tentativa de Antoine Griezmann. O homem de 120 milhões de euros. Pelo lado direito. Olha o cruzamento. Bola viajando para dentro da área. A dois. Que bonito. Que bonito. Gol. Laço. Gol. Laço de Adores.